Olá, ouvintes da Rádio Beta, a Rádio Point da galera. Aqui é Cintia Bá, estou de volta com o Conexão Vida Plena, conversando sobre autoajuda e espiritualidade. E o tema de hoje é como acabar com a solidão. Em casa, sem a companhia de outra pessoa, ou sem coisas para te distrair, você entra em pânico. Então, você já procura alguém para falar no WhatsApp, no Messenger, ou liga o rádio ou a TV, você não quer se sentir só. Voltar para casa é simbolicamente, para seu inconsciente, uma mensagem de voltar para si próprio. A casa é sempre um símbolo de si próprio. Se você mora com outras pessoas, este símbolo é o seu quarto ou a sua cama. Então, quando você volta para si mesmo, você se depara com essa distância, esse desprezo que você dá a si mesmo. E então, é por isso que você sente medo de ficar só. E essa sensação chega a causar raiva e ódio, inquietude, falta de disposição de fazer as coisas, aflição. O desespero é amargo, porque muitas vezes ele vem por causa de uma situação em que você levou fora do seu parceiro. E neste momento, não tem mais com quem você se apegar. Você não tem mais uma pessoa para você se grudar e sair deste buraco, deste vazio, desta distância, deste abandono que você criou com você mesmo. Mesmo com a atenção do seu namorado, com a atenção da sua namorada, com a atenção do seu marido, com a atenção da sua esposa, você tapeia este buraco, pois quando estão te dando atenção, você não precisa cair em si mesmo e não precisa ver o que está acontecendo com o seu interior. Mas o seu marido foi embora, arranjou outra. Ou sua esposa não quer mais saber de você e quer se separar. Ou seu namorado te deu um fora. E você está desesperada, porque este seu vazio, esta distância que você tem dentro de você, te ameaça e te chama lá para dentro. Mas existe sempre uma alternativa. Portanto, volte para si e enfrente a tua distância de si mesmo. Tenho certeza que você tem condições de vencer a sua solidão. Você vai saber o quanto você se despreza, o quanto você se nega, o quanto você não se aceita. Desde a sua aparência física, até o seu modo de falar, o seu modo de pensar, porque os seus valores são contrários a você. Você acha que esses valores que você colocou dentro de você é o certo, é a verdade. No entanto, o resultado da atuação com estes valores é a dor, é a solidão. Você não pode ter paz interior. Você não tem convicção interior. Você não tem união interior. Você não tem firmeza interior. Então, isto é sinal de que os seus valores estão errados. Não você é o errado. Não é o seu eu que está errado. Errados são os valores que você assume. O modo como você se vê. O modo como você se trata. O que você exige de você, pois suas exigências são absurdas. Os seus valores são absurdos. Querendo que você seja uma pessoa bonitinha para o mundo, para que ninguém te questione, enquanto você deixa de lado a tua verdade. E ninguém vai te aceitar antes que você se aceite. Ninguém neste mundo vai te amar antes de você se amar. Ninguém neste mundo vai te respeitar antes que você se respeite. Ninguém nem tem condições de te aceitar antes que você se aceite. Portanto, é hora de confrontar como você é com você. Você quer vencer a solidão. Você não vai apenas vencer a solidão, mas você vai vencer esta energia negativa que só atrai encrenca para o teu lado. Você vai vencer essas condições mesquinhas que você se pôs, que acabam fechando o seu caminho, porque você é fechado para você. Se você é contrário a você, seus caminhos também são. Por que você não aceitou os seus impulsos do jeito que eles são? Por que você quis parecer moralmente certo para o mundo, bonzinho para os outros e para si? Quando você estiver disposto a olhar o teu vazio e a ficar com você, você começará a vencer a solidão. A sensação de solidão é semelhante à sensação de abandono. A pessoa se sente desprezada e sem valor. Para fugir da solidão, a pessoa se apega às outras pessoas. A pessoa apegada tem medo da solidão. Ela sente necessidade de carinho, da aceitação, do apoio e do amor das outras pessoas. E se apega aos outros na expectativa que eles façam o bem para ela. E para conseguir o bem das outras pessoas, a pessoa apegada acha que precisa fazer o que as outras pessoas gostam, ou o que as outras pessoas acham que é certo. Como, por exemplo, aquela esposa que se submete às vontades e aos caprichos do marido, se sacrificando e sempre com medo de decepcioná-lo. Uma pessoa assim perde o valor aos olhos das outras pessoas, porque se humilha e se rebaixa para que a vontade do outro prevaleça. Ou seja, ela se abandona. Ela própria se abandona. O marido, os parentes, os amigos e até os filhos perdem o respeito por essa pessoa, porque percebem que ela é uma pessoa de personalidade fraca. Ela torna-se apenas uma pessoa útil para ser usada, mas que não causa nenhum respeito ou admiração. Mas então agora você vai repetir. Eu quero ficar do meu lado. Eu quero mudar a minha atitude. Estou comigo. Eu vou me aceitar como eu quero. Não vou mais me amolar. Eu faço o que eu gosto. Eu me deixo gostar do que eu gosto. Eu me deixo ir para onde eu quero. Eu me deixo falar tudo o que eu quero falar. Não quero mais saber de censura. Não quero mais saber de agradar os outros. Os outros estavam em primeiro lugar. Era a vontade de um. Era a vontade do outro. É o sentimento desse porque não pode ficar magoado. Aquele que vai ficar triste. A felicidade de um. O pedido do outro. Sempre os outros. E eu lá atrás. Chega. Por que eu lá atrás? Eu tenho que ficar em primeiro lugar para mim. Eu vou tirar essas coisas. Não sou mais responsável pelos outros. Não vou mais me cobrar. Não vou mais assumir as coisas dos outros. Mas devolvo o pacote para vocês. Estou devolvendo para todo mundo. E assim eu estou tirando os outros de mim. Eu estou tirando o poder que eu dei para os outros em mim. E não dou mais a minha preferência para eles. Eu dou a minha preferência para mim. Claro que este mim gosta de fazer coisas para os outros. Gosto também dos outros. Quando gosto. Agora quando não gosto. E quando não quero. Não quero. E não vou mais me empurrar para trás. Eu vou empurrar os outros para fora de mim. Porque eles já estão mesmo fisicamente lá. Eu vou conviver com eles. Eu não vou carregá-los. Assumí-los. Viver a vida. A emoção. E a expectativa dos outros. Porque eu tenho os meus sentimentos. Os meus sentimentos não podem ficar abandonados. Eu tenho que dar conta do recado na minha casa. No meu interior. E não para os outros. Eu sei que os outros esperam, querem, sentem, passam mal. Mas eles são livres para cuidar da vida deles. Como querem. E se não se cuidam, o problema é deles. Como eu que até agora não cuidei de mim. Estou colhendo o que plantei. E a colheita é a solidão. Eu quero acabar com a solidão. E tudo aquilo que representa a solidão na minha vida. Os outros podem cuidar de si. Se ele quer uma coisa diferente. Não vai dar certo. Tem que ser cada um na sua. Não vou me fragelar. E nem vou exigir que ele se fragele para assumir a mim. De jeito nenhum. Respeito é respeito. Se eu quero e você quer, muito bom. A gente faz junto. Mas se alguém é diferente, não há nada a fazer. Eu vou respeitar as diferenças. Para ter paz, é preciso respeitar as diferenças. Respeitando em primeiro lugar as minhas diferenças. Eu sou diferente, sim, em muitas coisas. Eu não sinto muitas coisas que as outras pessoas acham que eu deveria sentir. Eu não percebo muita coisa. Eu não sou mesmo igual ao que a maioria das pessoas esperam. Ao que a religião espera de mim. Ao que a sociedade espera de mim. Eu sou apenas o que eu sou. Eu sou apenas o que eu posso ser da minha evolução agora. Eu gosto só do que gosto. Do que não gosto, não gosto. Por quê? Por que me pisar? Por que me negar e fazer o que os outros dizem o que é certo? Para quê? Para aguentar a solidão? Não. Eu estou comigo. E quando eu estou comigo e me assumo e me defendo. Então eu me aceito. E quando eu me aceito. Os outros sentem aquela energia. E por mais bizarro que seja o meu comportamento. As pessoas dizem. Ah, ela é meio louca assim. Mas sabe que eu gosto dela? Nela fica bem. Sabe como é isso? Talvez você até já fez isso. Pessoas fazendo coisas estranhas. Coisas que todo mundo condena. E no entanto está todo mundo apoiando ela. Por quê? Por que acontece isso? Por que ela pode e você não? Por que ela está do lado dela? E você não. Você não está do seu lado. Este que é o problema. Portanto, primeiro você precisa se aceitar. Para que o mundo te aceite. Eu tenho a minha dignidade de espírito. Eu tenho o meu valor como ser humano. Eu não vou mais me negar e me abandonar. Não vale a pena me negar. Não vale a pena me esconder. Eu sou o que sou. Sinto o que sinto. Os sentimentos mudam. A vida muda. A cabeça muda. A gente cresce. Se desenvolve. Se aperfeiçoa. Essas mudanças são naturais. Mas eu não vou negar a mim mesmo nunca mais. Mesmo que o meu eu mude, que o meu eu cresça, eu continuarei assumindo essas mudanças também. Me transformando, mas com dignidade e não com autofragelação. Nada me assusta nesse instante, porque se eu estou do meu lado, o universo também está. O universo está comigo. E o Conexão Vida Plena vai ficando por aqui. Eu desejo a todos muita paz, muita luz. Namastê.